Boletim TV Universo Olá pra você que acompanha a nossa programação. Começa agora o Boletim TV Universo, primeira edição. Em parceria com a Delegacia de Polícia Judiciária Militar e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, a Polícia Civil cumpre desde o fim da madrugada de hoje 14 mandados de prisão no 7º Batalhão em São Gonçalo e 55 de busca e apreensão. As investigações tiveram início em maio deste ano, quando um policial militar que estava de folga e fazia a escolta de uma carga junto com outro amigo, na BR-101, foi morto. Os policiais são suspeitos de terem desviado a carga. De acordo com o Ministério Público, eles teriam roubado cerca de 11 toneladas de carne, no valor estimado de R$ 88.254. Até o momento, 12 policiais já foram detidos. Um PM que seria um dos acusados envolvidos na operação, segundo informações da polícia, tirou a própria vida dentro do batalhão. Em sessão extraordinária, que durou cerca de quatro horas, a Câmara Municipal de Niterói rejeitou o pedido de abertura de processo de impeachment contra o prefeito Rodrigo Neves. Os parlamentares decidiram, por 12 votos contra, 3 a favor e 1 abstenção, não dar prosseguimento aos ritos que poderiam resultar na perda de mandato. Rodrigo Neves foi preso no último dia 10 pela Operação Alameda, um desdobramento da Operação Lava Jato. O governador do Rio, em exercício, Francisco Dornelis, sancionou a lei que estabelece facilidade para pessoas com obesidade mórbidas nos serviços bancários, comerciais e nos órgãos públicos. O texto já foi publicado no Diário Oficial do Estado. A lei considera pessoas com obesidade mórbida, aquelas com índice de massa corporal, o IMC, acima de 40. Segundo a medida, deverão ser fornecidas senhas prioritárias que permitam atendimento especial, evitando o máximo deslocamento e a permanência em pé nos estabelecimentos. Será necessário também a destinação de pelo menos um assento com dimensão, resistência e conforto compatíveis em área identificada, de modo a garantir a acessibilidade dessas pessoas. E o Boletim TV Universo fica por aqui. E você pode conferir também essa edição nas nossas redes sociais. Outras notícias você confere logo mais na segunda edição do Boletim TV Universo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho